2 de novembro de 2019, olha aí a visita a miguxa, especialmente na miguxa. Olha aí, comendo tapioquinha, rolo, olha aí ó, graça aí a mãe do Mateus. Acabei de fazer, bem quentinha. Olha aí ó, olha aí ó, mostra a dona Madalena. Muito bom, papé da graça. Olha aí, o Alessandro, pai do Álvaro. Tá bom o negócio, tá bom? Tá show mesmo? O violão aí, ó, mas faltando corda, né? É. Como é que pode isso? Ô, mano, cara, e o pai disse que eu digo, tá agora esse violão, tá agora, mas... João, e o meu também, tá faltando corda, eu... Ô, rapaz, não é isso aí, né? Olha, eu nunca pedi tocar violão, mas uma coisa que eu aprendi fácil, fácil na época, foi afinar violão, afinar com maior facilidade. Nunca pedi tocar. Tocar, nunca pedi, nunca pedi tocar. E olha que eu até que tentei lá, na minha juventude, tentei, né? Coisa boa, né, Alvaro? Então o Alvaro gostou de comer também. Também caladinho, cheio do bucho. É, pra não me fazer uma atenção na mamãe. Ah, é? Como é? Ah, caladinho pra ninguém perceber, né, Matheus? Não, não, é pra mamãe não cortar, né, o... Ah, certo. Pra não interromper a acumulância, né, Matheus? Certo. Ah, certo. Caladinho pra não ter interrompido, tá certo. Tá bem buchinho, né, Matheus? Não é bem buchinho, não, é pra ficar bem cheio. Olha aí. Esse é o Alvaro, né?